Fala pessoal, voltando aqui com a Fenix Strato, NUT instalado, ainda não fiz o acabamento, só instalei, vou esperar as cordas para poder fazer isso E já instalei o jack novo também, então a elétrica está funcionando perfeitamente, só para testar a gente vai Tonalidade Tonalidade do meio O jack não está falhando mais, ficou super bem preso, não está com nenhuma falta E agora é guardar as cordas, o cliente vai trazer o pino da correia, provavelmente os nobs, para substituir, porque esses dois não tem mais E com as cordas em mãos, eu começo então a shapear esse NUT para ficar certinho aqui, no tamanho correto E sem essa ponta que pega na mão, é bem incômodo Então se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações Para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Fora em Desluteiria E para quem quiser e puder, é só clicar no Valeu Demais, agradeço antecipadamente qualquer contribuição com o meu trabalho Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo